É bom, assim, é legal porque de tempos em tempos tem um grande evento aqui no Brasil. Se você pegar lá em 1919, você vem andando assim, de tempos em tempos acontece algo que dá uma agitada. E marcou o Brasil, porque foi aqui que houve as placas que comprovaram. Que comprovaram. As placas da Ilha do Príncipe não mostravam as estrelas direito perto ao bordo solar, que comprovariam o desvio ali que houve. O desvio da luz, exatamente. Mas as de Sobral mostrou perfeito. E eles ficaram seis meses lá em Sobral, os astrônomos, para ver aquela mesma região do céu à noite, sabe? Para ver a posição das estrelas. Tinha que marcar as estrelas. Tanto que foi somente em novembro que a Real Sociedade Astronômica da Inglaterra, de Londres, comprovou a relatividade. E você sabe o que aconteceu naquela época, né? Os ingleses, eles ficaram todos meio aburrecidos com aquela história toda. Porque Newton não previa isso, esse desvio na maioria da gravitação de Newton. Até os jornais da época, assim, com manchetes, assim, nosso Newton está derrubado, uma coisa assim, sabe? Era comprovando uma outra coisa, né? Uma nova versão da gravidade, né? É, da gravidade, né? Vamos dizer assim. É muito interessante isso aí, né? Legal demais. Depois, acho que ele teve duas vezes no Brasil, né? É. A primeira de passagem, que ele foi para a Argentina, a segunda vez, ele ficou vários dias no Rio de Janeiro, fez visita. Tem uma famosa visita dele lá no Observatório Nacional. Marcomédia é que tinha um... Marcomédia é que tinha um... Ele tinha um... Ele escreveu, né? Um... Um livro? Um livreto, né? Um livreto sobre essas visitas, né? Do Einstein no Brasil. E o Marcomédia sempre falava, né? Que o Einstein não saiu daqui falando bem. Ele... Para nós, ele nunca foi simpático, né? Ele falava, né? É. Porque... Numa... 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 Ocasião, parece que ele comeu... Isso o Marcomédia falando, eu me lembro disso. Ele comeu feijoada... Eita lá. E passou mal. Passou muito mal. Sabe? Então... Tem que comer McDonald's, Einstein. Porque aí você não tem problema, cara. McDonald's é igual no mundo todo. Vou te dar uma dica, Einstein. Você come McDonald's no mundo todo, cara. Você tá sossegado. Quem não tá acostumado com a feijoada, não adianta. Tá louco. É pra matar, ué. Então o Marcomédia falava, né? Que a rapaziada hoje, né? Assim, tudo muito simpática, Einstein, né? Mas ele saiu falando mal. Ele saiu meio revoltado, né? Meio revoltado do Brasil. Entendi. Entendi. Entendi.